O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal está com inscrições abertas para cursos com foco em alimentação dos animais. Vamos conhecer mais sobre esses cursos, falando agora com o coordenador do assunto, o Bruno Caputti, que já está ao vivo aqui com a gente. Olá Bruno, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Bem da Terra. Bom dia, tudo bem contigo? Obrigado pelo convite aí. A gente que agradece. Quais são aí os principais focos deste curso, desses cursos que estão sendo oferecidos? Eu queria que você falasse os temas e também o público-alvo. Perfeito. Nós temos hoje oito cursos de capacitação profissional dentro do quadro do Sindicato de Rações. O Sindicato de Rações funciona como uma associação e tem a intenção de sempre melhorar a alimentação animal que está disponível aí no mercado. Tanto em qualidade quanto em segurança. Segurança para os animais e para aqueles humanos que vão consumir a proteína de origem animal. Então a ideia é sempre capacitar os profissionais para produzir cada vez mais produtos com qualidade e segurança. Essa é a ideia. Então hoje nós temos oito cursos. O primeiro seria Boas Práticas de Fabricação, que é a base da qualidade da alimentação animal. Temos na sequência o análise de perigos e pontos críticos de controle, o APPCC, que também envolve a melhora da qualidade. Eu ministro um curso de assuntos regulatórios, que é para entender toda a legislação para a indústria de alimentação animal. E esses cursos aí sempre tem o foco nos profissionais que trabalham na indústria de alimentação animal ou estudantes que querem ingressar nessa área regulatória, área de qualidade, também na indústria de alimentação animal. Produzir algo com qualidade. Aí continuando nos cursos tem esses três, o Boas Práticas de Fabricação, o APPCC, assuntos regulatórios. Temos também o FAMI-QS, que é um curso mais parecido com a legislação europeia, então uma barra um pouquinho mais para cima, mais rígida. Temos a Instrução Normativa 65, que é a alimentação animal com medicamentos também. Temos a introdução à fraude e defesa de alimentos. Aí nesse curso tem uma segunda parte, que é a prevenção de fraude e defesa de alimentos. E para fechar tem um PCQI, que é a qualidade exigida dentro dos Estados Unidos para alimentação animal. Então a gente tem essa extensão aqui, a gente mostra que se alguém quer trabalhar com um produto que pode ser exportado para os Estados Unidos, já também poderia se qualificar junto aos indicações. Então são oito cursos que nós temos aí para capacitação profissional do público-alvo, sendo os trabalhadores, pessoas que trabalham na indústria de alimentação animal e que precisam colocar um produto com qualidade e segurança no mercado. A gente está vendo exatamente isso. Recentemente a gente fez um programa especial aqui no Terra Viva, falando sobre alimentação animal. E um ponto que me chamou a atenção foi que, além dos animais, da proteína que vem na nossa mesa, muitas empresas e também consumidores querem saber o que aquele animal consumiu também. E é interessante a gente pensar nessa questão do que o consumidor também, que está despertando interesse naquilo que está sendo oferecido ao animal, do que ele come, de que forma aquele animal foi tratado durante toda a vida dele. E é importante essas atualizações, principalmente para manter o Brasil aí como um dos principais produtores e também fornecedores de alimento do mundo. E, claro, mantendo aí os acordos internacionais, não é isso? Exatamente. O consumidor está cada vez mais exigente e com razão, né? E dentro desses programas todos que eu falei, desses cursos, a gente trabalha com a rastreadibilidade, né? Que mostra, consegue também mostrar o que entrou em cada produto. E nós temos várias etapas dentro da indústria, né? Então, cada um tem o seu fornecedor e o seu cliente. Exatamente. E a gente tem que passar essa qualidade sempre para frente e garantir a qualidade do que compra. Então, são duas garantias de qualidade. O que você comprou, adquiriu para fazer o seu produto premix, sua ração, seu suplemento, né? E a qualidade do que você coloca no mercado também. Então, são todos esses cursos, né? Alguns um pouquinho mais focados, exatamente nessa qualidade aí e a rastreadibilidade, tá? Tá certo. Isso aí faz parte, sim. Bruno, agora só para a gente encerrar, como é que faz para participar? Quem quiser saber mais informações, tem um site, um telefone? Isso. As inscrições e as informações estão disponíveis no nosso site. Lógico que tem um e-mail lá, um telefone, se alguém precisar de alguma informação adicional. Mas o site é www.sindirracões, né? Porque é sindirracões, sem o cidilha e sem o tio, .org.br. Perfeito. E lá você tem cursos. É só clicar em cursos e tem os oito disponíveis lá. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Tá aí o convite para quem está em casa. Até a próxima, Bruno. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço.